É com muita alegria que informo a fundação da Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil, a BRAMI, uma entidade que irá representar todos os profissionais que atuam na área da saúde da mulher, da gestante, da criança e do adolescente. O objetivo dessa entidade, dessa associação, é promover ações de caráter científico e prático que alcancem os profissionais que representem a nutrição materno-infantil e que atinjam a população, promovendo saúde, fazendo diferença nessa e nas próximas gerações. A partir do dia 24 de novembro, você também pode se associar. Venha conosco, vamos juntos, porque com certeza deixaremos uma grande marca, um grande legado para essa e para as próximas gerações. Um grande beijo e espero vocês!